Tão diferente nosso mundo está Sem a magia do nosso amor Lágrimas no meu rosto irão cair Enquanto eu sempre penso em você Vamos correr Juntos para admirar o amanhecer Na terra onde os sonhos proibidos Podem enfim se realizar Quero te ver, te encontrar No encontro segredo pela manhã No alto dessa colina Onde tem que nos pássaros Estão a dormir Quando sua mão eu segurar Algo dia na me acorda amanhã O caminho a durar O selo quebrará E o nosso amor Se eternizará Foda Muito foda Seria mais foda Se você curtisse Compartilhasse Se inscrevesse Esse foi o vídeo Deu na minha cabeça Do nada Lá no zap Lá no Stories do meu amigo Lucas Do nada Agora que vocês tenham curtido Se curtirem Compartilhem Então falou Tchau 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 Tchau